Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar gastando aqui com vocês um pouco de ouro, pra quem não sabe eu tinha juntado 5 milhões de ouro, porém a maioria eu já gastei. Eu expliquei o porquê eu não gastei no vídeo, se você quer dar uma conferida, o vídeo tá aí nos cards, sem que acabar só dar uma conferida. Mas mano, é praticamente o seguinte, eu não tinha as cartas que, tipo, certas pra upar, por exemplo, faltava cartas ainda, e eu não queria upar qualquer carta só pra falar que eu upei. Tipo, essa é a pior coisa que vocês podem fazer no Clash Royale. Então aquele vídeo foi um vídeo como dica pra vocês não cometer esse tipo de erro. Mas enfim, mano, como eu já separei algumas cartas aqui pra upar, qual é a pegada, mano? Eu tava usando o... Cadê o Logbait? Eu tava usando o Logbait, mano. Pra quem não sabe, esse Logbait clássico é bem fera, porém, mano, eu tô tendo algumas dificuldades com ele. Primeira coisa é o seguinte, eu não treino muito com ele, ou seja, eu jogo pouco com ele, eu tenho conhecimento do deck, porém tem algumas matches, algumas partidas que eu não consigo me dar tão bem, muito por conta que eu não sei como joga, tá ligado? Muito por conta que eu não aprendi ainda, porque, mano, não adianta nada você querer subir troféu sendo que você tem um conhecimento básico com o deck, mano. Você tem que jogar muito, muito, aprender, e, mano, eu penso assim, eu quero aprender primeiro, eu quero treinar bastante com ele. E, cara, tava muito difícil, muito por conta dos decks que vinha, vinha muito deck counter, aí Torre Inferno era praticamente inútil, eu não consegui utilizar a Torre Inferno, pensei em upar a Tesla pra trocar a Tesla, mas eu pensei um pouco melhor e falei, não, é melhor não. Então, como eu falei que eu tinha upado algumas outras cartas pra montar um outro deck, rapaziada, eu tô usando um deck aqui que, de verdade, mano, eu não esperava que eu ia me dar tão bem com esse deck, ele tá muito forte, eu tô conseguindo subir troféu, mesmo com uma carta nível 11, velho, que é esse deck aqui, mano. Deckzão de Morteiro brabo. Todas as cartas, a maioria das cartas estão full, exceto a Bola de Fogo aqui que você tá vendo. Se eu upar ela, pro nível 12, cara, vai ajudar bastante, tipo, ela tá no nível 11, já pro nível 11 vai ajudar muito. Óbvio, pra ela ficar interessante, era o nível 13, mas creio que nível 12 dá pra usar tranquilo, tipo, bem tranquilo. E, mano, tem algumas outras cartas também, que é o Ariete. Eu falei que faltava algumas cartas do Ariete e finalmente conseguimos. Pensei também em upar o Logbait com o Príncipe, mano. Como vocês estão vendo aqui, Logbaitzão com o Príncipe. Eu poderia upar as Patifes pro nível 13 tranquilamente e utilizar o Goblin com o Dardo nível 12, tipo, acho que não teria problema. E o Príncipe, como ele tá nível máximo, com aumento do negócio, eu conseguiria utilizar ele nível 13. Só que, cara, eu parei pra pensar, mano. Eu vou gastar, tipo, mais de 100 mil de ouro, tipo, 170 mil de ouro, que vai durar apenas 14 dias, ó. A temporada acaba 14 dias, porque assim que acabar a temporada, eu não vou poder mais usar o Príncipe. Eu posso até pedir pra upar o Príncipe, mas, mano, eu não quero upar o Príncipe agora, tá ligado? Enfim, mano, não vou upar esse deck, não vou upar Patifes. Eu vou upar Bola de Fogo, Bola de Fogo upada aqui pra vocês. Direto para o nível 12 vai ajudar bastante esse dano a mais, de verdade, mano. Eu tô curtindo muito jogar com esse deck, tô me dando muito bem. Por mais que eu perca algumas partidas, pelo menos eu tô me dando bem com o deck, tá ligado? Isso que é o mais legal. E agora, mano, outra coisa importante também, vou upar o Ariete, velho. Esse deck aqui, infelizmente, vai demorar um pouco eu usar, mas como vocês estão vendo, o upgrade aqui dele tá indo bem. Tô conseguindo pegar cartas, seja Arqueiro Mágico, Fantasma Real e Mago Elétrico. O Mago Elétrico eu quero upar primeiro, então eu tô focando nele, mas bora parar de papo, bora upar o Ariete aqui. Gastamos 150 mil de ouro em sumanão. Só aqui, ó, básicozão, posso upar pro nível estelar, eu ainda não sei o que eu vou fazer com esses pontos estelares, mano. Eu queria, tipo, eu curto bastante upar o Foguete pro estelar, porque fica com Goblinzão lá, outras cartas ficam muito bonitas. Só que, mano, eu tenho um carinho muito grande por esse deck, tá ligado? Eu pensei em upar todas as cartas pro nível estelar em forma, sei lá, mano, de... Só de falar que eu upei o meu primeiro deck pro nível estelar. Acharia bacana, mas, tipo, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês querem que eu upo esse deck aqui por ser meu primeiro, ou você quer que eu upo o outro pro estelar? Bom, quero saber a opinião de vocês, mas bora parar de papo. Vou estar puxando umas partidinhas aqui na batalha em duplas, mano. Porque eu não quero jogar pushzão aqui agora, porque, de verdade, mano, fico um pouco nervoso, eu não consigo me concentrar tanto. E as partidas são bem mais disputadas. Mas, cara, vai demorar isso aqui, velho? Por isso que eu gosto de cortar vídeo, velho. Enfim, mano. Aí, puxou, velho. Só porque eu ia falar que eu ia cortar, mas enfim, mano. O primeiro deckzão aqui é o de Moroteirão. Esse deck... Oxi, o cara com nome azulzão, velho. Caraca, aí sim, velho. Aí sim, Hulkzão. Beleza. Forçamos ele a gastar um Elixirzão aqui do Brabo. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu já forço ali. Belezinha. Aí você mandou bem, amigo. Aí você mandou muito bem. Você tá vendo que tem a pirotécnica. O animal vai lá e joga. O cara é um gênio, velho. Esse cara, a princípio, gosta de gastar bastante Elixir, velho. Deu pra notar, mano. Mas, beleza. Aqui eu jogo o Cavaleiro. Tranquilo. Ótimo. Não, não vou jogar agora porque... Não vai fazer sentido. O meu parceiro tá sem Elixir. E eu também, tipo, tô com pouco Elixir. Mas, enfim. Vou jogar um Truncozão aqui. Beleza. Aqui eu jogo o Moroteirão. Tranquilo. Bem demais, velho. Bem demais. Conseguimos defender muito bem. Agora é economizar Elixir. Porque quando você joga com aleatório em batalha em dupla... É como eu sempre falo nos vídeos de desafios que eu trago aqui. Mano. Mantenha calma, velho. Senão você não vai ganhar. Mas, beleza. Aqui eu jogo os Lancerão. Belezura. Mandou muito bem. Mas, cara. Eles conseguem causar bastante dano aqui na nossa torre. Sendo que a gente não chega direto lá. Mas tá suave. Beleza. Beleza. Aqui eu jogo o Tronco. Pra não tomar tanto dano. Belezinha. Caraca. Olha lá o outro lado. Ô, louco. Mas aqui também, do lado direito. Eles continuam batendo. Que meu amigo do céu, velho. Mas, beleza, velho. Eu vou começar a atacar pela da esquerda, velho. Eu já dei a visão aqui pra ele que eu vou jogar aqui, tá ligado? Pera aí. Pera aí. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Beleza. Ok. Esse pau corredor tira nosso morteiro. Mas a gente vai causar dano na torre. Vamos conseguir aproveitar. Dá mais um, dá mais um. Ai, ai, ai. Beleza, mano. Beleza, beleza. Aqui eu jogo os Lanceiros pra dar aquele suporte bacana. Ai, ai, ai. Pra que isso? Quanta ignorância, velho. Quanta ignorância. Aqui eu jogo o Cavaleiro pra proteger meu Infernal. E, mano. Essa partida tá ficando boa, Lec. Essa partida tá ficando boinha, velho. Vou jogar o morteiro aqui, porque ele vai vir com... Pera aí que eu vou... Ai. Ops. Eu esqueci do... Esqueci do barril, velho. Mancada. Mancada minha. Agora foi vacilo meu, velho. Mas, enfim, mano. Ok. Jogo a bola de fogo só pra evitar problema. Eu... Nossa, eu devia ter jogado lá, velho. Nossa. Eu também tô numa indecisão aqui do que eu faço. Mas, beleza. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo isso... Dá pra segurar, velho. Dá pra... Ai, ai, ai. Ai, ai. Dá pra segurar nada. Ai, ai, ai. Nossa. Agora vai dar B.O., velho. Agora vai dar B.O. É... A culpa foi minha aqui, rapaziada. Nossa. Ai, se eu soubesse que ele tinha balão, velho. Beleza. Ô, louco. Nossa. 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 Belezinha, velho. Nossa. Ok. 1.740. Vou jogar o morteiro defensivo. Belezinha. Ok. Aqui eu preparo o tronco. Eu tava todo desligadão, velho. Mas, enfim. Jogar... Ui, teu cara tem que jogar lá. Joga isso aqui aqui pra proteger um pouco o Mega. Belezura. Joguei mais pra tancar. Ah, e aí eu também não esperava essa Valkyria, né, velho. Mas, beleza. Uh! Quase, 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 meu parceiro. Beleza. Ótimo. Belezura, mano. Tamo muito bem aqui. Beleza. Eita, eu joguei... Era pra eu jogar a Gangue. Eu selecionei errado, velho. Mas, enfim. Se ele jogar, eu preparo uma Fireball. Belezura. Que eu jogo a Mosquetura. Ele provavelmente vai tacar os porcos. Ele tá mão de vaca. Não quer jogar os porcos, né, velho. Beleza. Eu jogo isso aqui aqui. Ótimo. Nossa. Ok. E aqui vai dar bom, rapaziada. Aqui vai dar bom, velho. Aqui vai dar bom, velho. Olha o tanto de coisa que tá lá. Eu vou jogar uma Firezona só pra ajudar. Hum... Nossa. Se pega lá. Não. Que isso. Não. Nossa. Eu vou jogar uma Mosqueteira lá no meio de tudo, velho. Beleza. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo Morteirão pra tancar tudo e ajudar. Aqui eu jogo aquele Troncozera do brabo. Belezura. Colou. Nossa. A Mini P.E.K.K.A. tava colando. Eu não sei quanto ela dá de dano. Mas, enfim, mano. Como conseguimos conquistar aqui. Tava com 722. Vamos ver se a Mini P.E.K.K.K.A. É que ela tá no nível máximo, velho. Eu não sei quanto que ela dá no nível máximo. Mas, enfim. Como não dá pra tirar a prova aqui. Eu vou pro deckzão de P.E.K.K.A. Esse deck que é muito brabo. Não sei se é brabo pro 2x2, velho. Mas é um deck que é muito bom. Se alguém tá querendo o pai, eu não aconselho. Porque tem muita carta lendária. Mas dá pra você fazer algumas substituições, sim. Tega a GG aqui, velho. Mas, beleza. Botar pressãozinha com a Bandida. E... E... Como é que fala? E ver o poder do... Do... Do Ariete nível máximo, cara. Ariete nível máximo. Muito interessante. É. Ativou a torre. Beleza. Vai ajudar bastante eles. E agora eu tenho que economizar LX porque o amigão aqui gastou, tá ligado? Esse daqui é o Zé Cabana, velho. O cara tem Cabana de Bárbaro, de Goblin. Já vai tirar Cabana. Que isso, velho. Os caras da Fire. Ó, aqui nessa situação eles deviam ter jogado a Fire no coletor dele, tá ligado? Foi um erro dos nossos oponentes. Beleza? Aqui eu jogo aquele Mago Elétrico pra fortalecer. Beleza? E, mano, aqui é a GG. Como ele gastou ali, velho, eu vou forçar na direita só pra forçar os caras a gastar LX, tá ligado? E esse cara não devia ter jogado na esquerda, mano. Ok. Ok, não. Tá suave. Até que foi uma boa jogada. Só que agora a gente tá com um pouco de LX pra defender. Eu, pelo menos, não tenho. Se você quiser se virar aí, meu amigo, pode se virar, velho. Ótimo. Pra não tomar dano do arqueiro... Ih, caramba. Eu achei que a torre ia mirar. Ok, mano. Pelo menos, tranquilo. Eu ia tentar proteger a cabana dele, tá ligado? Mas tá de boa, mano. O que importa é que a gente causou bastante... Boa, boa. Boa, boa, boa. Não vou jogar veneno. Cara, esse maluco é o Zé. O Zé Cabaninha, velho. Ok. Jogar a P.E.K.K.A. aqui pra fortalecer no Gigante Real. Gigante Real não vai dar nenhum tap... Mano. Prepara o Mago, meu amigo. Na moral. Prepara o Mago. Ô, meu parceiro Mago, velho. Aí você mandou mal. Tá, pelo menos os Goblinzinhos tá ajudando ele. Eu nem tinha parado pra pensar nisso. Mas ali ele poderia ter jogado o Mago. Como aqui eu já vou jogar o Veneno, porque a gente vai levar essa torre. Então eu já opito por causar o dano na torre. E nem precisava, mano. Ignora isso aí que eu falei, porque a torre já tava ativada, tá ligado? Enfim, mano. Ok. Cara, esse maluco... Ô, esses caras devem estar com raiva. Porque esse deck desse brother aqui é insuportável, velho. O cara tá com 280 cabanas aí. Beleza. Aqui eu jogo o Fantasma Real pra proteger a pirotécnica do rapaz. Ótimo. Aqui eu jogo o Mago Elétrico pra ajudar no Príncipezão. Beleza? Aqui eu jogo o Arqueiro... Cara, eu amo muito posicionar o Arqueiro Mágico assim. É muito bonito o Arqueiro Mágico atirando de longe lá e o dano chegando e a gente não morreu. Mas beleza, mano. Não dá pra testar muito bem o Ariete em dupla, velho. Porque o Ariete quase nunca passa, velho. Mas, tipo, o tan do nível máximo já ajuda bastante, velho. E parte dona na mão. Ganhamos as duas partidas aqui. Bem tranquilo, mano. Eu curto bastante maximizar as cartas. Quem não curte, né, velho? Maximizar as cartas é tão bom. Mas, enfim, mano. Esse foi o vídeo. Gastamos aqui alguns ourinhos. Comenta aí o que você quer ver aqui no canal. Se você quer ver mais vídeos de decks. Alguma coisa aqui, mano. E também comenta aí sobre os pontos estelares. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui.